Minha cor, minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim? Espatou de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está ação Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a Joel Espatou de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou Desde que você chegou Desde que você chegou e explicou O mundo pra mim O mundo pra mim Não sei se esse mundo está ação Mas pro mundo que eu vim já não era O meu mundo não teria razão Se não fosse a Joel Se não fosse a Joel E aí O que você chegou Você pode ficar